. 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 é porque ta um mato danado né compadre o compadre eu vi aqui o sisteminha que você faz você limpa aqui a lateral na enxadinha e o meio tira na mão? ô compadre meu compadre a sua horta é uma das melhores que tem por aqui eu não canto de falar isso olha como é bonito foi uma nova que nós aprendemos agora pouco é? é porque o cara eu estava vendo os vídeos né se o cara passar a enxadinha assim no meio ai estraga a raiz do alface por isso que ele não cresce ah é compadre? é ele disse que é bom fazer assim limpar burrão né é eu estou vendo aqui desse aqui da mesma coisa e demora mais para você vim limpar depois né é quando você arranca na mão compadre aí aqui acho que você vai fazer mais uma limpa só né é mas pouca né pouca né é o cara for limpar com uma enxadinha fica muito mato no pezinho dele ai tem que limpar de novo tem que ver se nós só dá uma limpa assim e já era é compadre tá carroça cheia? ainda não ainda não né mas tá quase hein tem o que lá para o fundo compadre? lá é cebolinha mais alface ali no meio só 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 ir para frente aqui? mais alface e brócolis brócolis? é não tá tendo coentro aí não compadre? coentro tá não eu pedi uma semente para o rapaz mas ele não tinha não tinha né vai ter aí só segunda-feira o povo tá correndo atrás de coentro hein tá em falta né tá em falta tudo catecanto né coentro e caro coentro é massa a verdade é na verdade compadre tudo tá caro né viver tá caro né não sei se é verdade mas disse que para ali uma caixa de alface tá 200 conto tá mas tá tá compadre o alface hoje ó no mercado você não acha quando acha 3,50, 4 conto toda semana os caras ligam para mim já tem e não tem não tem não tem tá novinho comecei até já tava muito molhado não pude arar né como é de plantar quanto de chuva né aí consegui a semana passada né tá me deixando aí e vamos plantando tá certo compadre tá Tchau, tchau. 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 sua aqui, quem cuida é você e sua esposa. É. Só vocês dois. Só nós dois. Ó. É um exemplo, hein, porque é bem das roças que nós visitamos ultimamente, essa daqui é a mais bonita, com certeza. Como tá muito apertado, assim, acaba ter um dinheirinho sobrando aí, paga uns empeletinhos, mas é pouca. É pouca, né? É, só que a gente faz, mas é eu, né? É, né? E os canteiros aqui, você que tá fazendo na sua tobatinha lá? É. Tá certo. Eu não fiz. E ficou boa, compadre? Depois que você arrumou ela, faz tempo que você arrumou, né? Faz nada, quebrou, deu pau de novo essa semana. Tá com cinco dias. E o que quebrou? Quebrou o cabeçote, o martelinho, uns breguês lá, mas o cara já arrumou. Já arrumou? Já. Ela tá pronta de novo? Graças a Deus, tá boa de novo. Compadre, quando você vai passar o tobato de novo aqui pra lá acompanhar você? Só semana que vem. Semana que vem? É. Eu vou mandando mensagem pra você, o dia que você for, vem aqui, o cumpadre, manda bem na tobata, os canteiros dele, é muito bonito. O alface, no canto sol, ele não cresce. Ele... fica muito acanhado. É, tem que fazer um rodízio, né? Tem que plantar, no máximo, duas plantas, aí depois você vai plantar outra coisa. Hum. E a terra também vai ficando cansada, né? Vai. E a mesma coisa sempre é lá. Cebolinha é bom, porque nunca mais foi plantado. Foi plantado o quê? Tá com... Mais de ano que nós plantamos cebolinha. É. Não, cebolinha é bom. Eu tô plantando um pouquinho aí pra... fazer uma variedade aí. Então tá certo. Compadre, então mais uns 15 dias, eu volto por aqui, a gente volta a bater um papo. Valeu? Beleza, cumpadre. Um abraço, cumpadre. Você também. Aí é o tempo que eu já tô comendo o alface, já você já leva um espéu pra você ir fazer um trabalho. Ô, Daná, tá bom demais. Muito bem. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga nossas redes sociais também, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho